Você chegou a se tratar comigo? Ah, é? Sim, bem importante. Eu já. Eu lembro que antes de eu ir para o templo, teve um momento em que eu pedi, eu solicitei para a minha família toda. Para mim, uma sessão para mim, uma de limpeza da casa, uma para mim, uma para minha irmã, para minha avó e para o meu tio. Você pediu a análise também da casa? Análise eu não pedi, mas eu pedi a limpeza da casa e a do corpo de energia, uma sessão para cada um. Você chegou a sentir algo? Eu acho que eu não senti porque eu estava dormindo e eu não percebi assim, né? Normal. Eu não lembro. É, você não é avisado quando você vai ser tratado. Isso, exatamente. Isso que é importante, para evitar placebo. E só quando eu acordei na manhã e estava no meio do serviço que eu vi que tinha mensagem, opa, já foi feita. E você chegou a perceber alguma diferença na casa ou nos seus familiares? Eu, faz tempo, mas eu lembro assim que, é, como foi, aconteceu bem num momento assim difícil, porque eu lembro que a minha avó morreu antes de receber o tratamento, sabe? E daí eu pensei, putz, vou entrar em contato, né, ver o que dá para fazer com a sessão que ia ser dela, né? Daí eu disse, ah, se possível, fazer encaminhamento da minha avó. Daí eu lembro que vocês me responderam, sim, a gente vai esperar algum tempo, né, que tem um tempo. Daí vamos fazer o encaminhamento, né? Isso que o budismo às vezes não pega. Existe uma janela para reencarnar. Não é imediato. A reencarnação, existe um processo onde esse ser, a consciência, ela está desconectada do corpo. E aí ela vai passar por um processo que ela vai observar o que está acontecendo, vai buscar entender o que está acontecendo, para depois ser encaminhada. Porque você tenta pegar, quando ela está com as emoções um pouco mais controladas, as percepções começam a se fazer mais claras. E aí o encaminhamento acontece mais rápido. E eu tenho que ter a permissão para fazer esse processo. Existe uma consciência que você ainda não conhece, que ela me dá o respaldo para falar, pode e não pode. Então tem certas pessoas, provavelmente você deve ter ouvido, eu não sei se respondendo para você o e-mail, porque foi a Dani provavelmente que fez, que ela deve falar, temos que aguardar um mês ou dois meses para esse processo. Sim, 40 e poucos dias, talvez. Isso, por quê? Porque é o processo onde a consciência dela vai estar estabilizada para o encaminhamento. E aí depois que ela estabiliza a consciência, eu consigo encaminhá-la. Quando está ainda perdida, ainda conectada, eu não consigo fazer. Porque é um turbilhão de coisas que passam na consciência desse ser que me impede de acessá-lo. Sim. Eu deixo naturalmente ele entender para fazer. Pode levar até um ano um processo desse, de espera, dependendo da maneira como a pessoa morreu. Nossa. Mas e aí, o que você percebeu? Algo? É, e daí, a minha avó morreu, eu perdi isso. Daí vocês fizeram, logo depois, durante, eu lembro que, durante o, como é que é quando a gente vai lá e encontra um morto lá no cachorro, não lembro o nome. Velório, né? Velório. Isso, daí, acho que foi feito nessa noite, assim, mais ou menos, né? Eu não lembro de ter sentido nada, assim, mas no outro dia que eu o vi, eu pensei, opa, vou lá para casa, daí depois do serviço eu quero ver, né? E daí eu lembro, assim, que o meu tio, que tem um problema mental, ele já ficou um pouco mais calmo, né? Que ele estava bem sensibilizado, porque ele morreu, a minha avó morreu e estava só ele em casa. E ele tem um problema mental e ele não pôde fazer muita coisa para ajudar, então ela caiu na frente dele com derrame, eu acho. Um AVC, não lembro o nome, não lembro bem o que aconteceu, e daí ele estava só ele e ela, ele correu para o vizinho, né? Para pedir ajuda, porque ele não, ele tem um problema mental, então ele não conseguiu entrar em contato com... Ele correu para o vizinho, veio o vizinho e tal, a minha avó ficou internada, daí que ela, ela ficou com hematoma, não sei, ela inchou e deu todo um problema na cabeça, E depois que ela morreu, e daí eu entrei em contato. E daí vocês já fizeram em seguida a limpeza da minha família, e a minha avó ficou, né? Para esperar esse tempo. E eu lembro que eu comentei com a minha irmã e tal, que, ó, o Rodrigo fez a limpeza, então... Dentro do possível a gente faz o melhor, assim, para não repetir as coisas ruins, para não trazer mais... Embora tenha, né, um período que talvez a casa fique ali, aquela energia positiva que ajude a gente. E eu percebi, assim, que o meu tio, né, que teve esse impacto, assim, a primeiro momento ele não estava, assim, tão agitado, assim, ele já ficou um pouco mais... Menos... Ficou mais centrado. É, menos triste, ele estava muito, assim, qualquer coisinha que lembrasse dele, disso, desse momento, ele já caía no choro, enfim, Foi um momento meio difícil para toda a família, né, por causa disso. Da minha família você também tratou o meu tio, eu esqueci de comentar. O meu tio não, um padrasto, desculpa. É, que ele sofreu um acidente agora há pouco. Há pouco tempo ele fraturou aqui num acidente. Ahn. E teve vários hematomas no cérebro, e a tua terapia ajudou, assim, ele a se recuperar mais rápido, assim. Inclusive os médicos comentavam para ele, ah, você não era para você estar aqui. Foi um acidente muito grave, assim, e ele se recuperou bem rápido, com a ajuda, né, da... Eu acredito que fez toda a diferença, assim. E os médicos ainda duvidam, né? Fica meio que, o que será que aconteceu? Sim, é, os médicos, nossa, como é que você está vivo? E hoje ele está se recuperando, está andando, está... Teve mais um... Afetou mais a memória dele, mas... Ele já está... É gradual. Isso, é um processo... É gradual. O cérebro é engraçado. Da mesma maneira que você tem certas afinidades com certas práticas budistas, eu tenho certas afinidades com órgãos das pessoas. Cérebro, AVC, qualquer Alzheimer, problemas cerebrais, eu tenho mais facilidade de tratar problemas cerebrais, sistema respiratório, diabetes, problemas no fígado, porque recupera mais rápido, a energia consegue agir mais rápido. Ah, sim. Muito louco. Pô, não sabia dessa. É, eu esqueci de comentar. Porque eu não sei quem são as pessoas. A Dani me coloca o nome das pessoas, a foto, e fala, esses são os pacientes do dia. Sim. Eu não tenho contato com esses e-mails. A Dani que responde todos. Sim. Eu não sei quais são. E foi, eu acredito que foi bem decisivo, assim, a recuperação dele, porque no começo, antes de pedir, né, a tua terapia, tinha muita dúvida dos médicos de possibilidade de piorar. Então, a partir do momento da terapia, houve uma melhora, assim, então, a coisa não piorou. Isso já é uma coisa muito boa, né, tipo, não piorou, isso já é muito bom. Eu senti, assim, uma vontade de ajudar esse meu tio, daí eu falei com a minha irmã, disse, ó, vamos pagar uma terapia pra ele com o tio Spook, talvez é o melhor que a gente possa fazer agora, a gente não pode estar lá com os médicos, fazer alguma coisa. E eu paguei, daí eu disse, ó, eu disse com a minha irmã, ó, vamos, me ajuda aqui um pouco, vamos fazer oferenda de lamparina também, acho que é legal, vamos, daí, como último, assim, método, vamos pagar pro tio Spook, porque eu já fiz e eu tenho certeza que vai fazer, vai, é o melhor que eu posso fazer, talvez, nesse momento, né, tipo, como eu não posso estar lá, eu vou pagar aqui, que o tio Spook vai, com certeza, ajudar, auxiliar, e daí a gente pagou e houve, né, gradualmente essa melhora e acho que com certeza vale a pena, assim, mesmo que talvez algumas pessoas, como eu, por exemplo, quando recebi, talvez não tenha sentido, né, alguma coisa, assim, durante a noite, mas no dia você já não sente tanto peso, assim, tem uma, talvez dê pra perceber, assim, uma melhora porque você, justamente porque você não percebe nada de ruim, então, tipo, você não percebe que tá ruim, você tá ali, parece que tá bem já, e eu acho que vale a pena, assim, foi um, tá sendo uma, eu fico muito grato, assim, por ter essa ferramenta, assim, até depois, né, eu falei com a minha irmã, nossa, eu fico muito feliz por ter essa ferramenta à disposição, assim, pra ajudar as pessoas, talvez indicar, assim, ó, você pode fazer o tratamento com o Rodrigo, ali. E muita gente pediu no tempo o cartão. Sim, isso é muito bom, assim, eu lembro de, ah, quando, depois desse momento, assim, eu tive a aspiração, ó, espero que um dia eu encontre o Rodrigo pessoalmente. Me mamar realizou aqui. Pessoalmente, pra dar um abraço, agradecer por tudo, não só pelos tratamentos, mas também por abrir essa possibilidade, né, de todas as religiões que você aborda na tua, no teu canal, e depois eu escolhi, assim, o budismo, porque eu tive, eu comecei a entrar e eu fui atrás e experienciei, através da experiência, eu vi, opa, aqui tem alguma coisa que traz uma inspiração, que me traz uma coisa, né, tipo, através da experiência eu pude perceber que aquilo é verídico, assim, que traz mais uma das... Então tá bom. E eu fico muito feliz por ter realizado essa aspiração, finalmente nós encontramos. E ninguém sabia que eu estava aqui. Ninguém. Então tá bom, Renanzinho. Vejo você, então, nos próximos retiros, né? Isso, espero que sim. Então tá bom. Vejo vocês na continuação desses vídeos e dos próximos vídeos do canal. E como eu sempre digo no final dos vídeos, o que que eu falo? Muito obrigado. Bons sustos a todos. Obrigado.